Bom dia! Boa segunda-feira para vocês! Deixa eu compartilhar com vocês uma ou um outro, uma outra experiência que eu tive sexta-feira com um profissional, com mais um profissional que vai lá para o programa A Vida é Assim. O Altieres Figueiredo, ele é um psicólogo e ele fez uma análise corporal em mim, onde, pelas minhas características físicas, ele me disse, ele disse tudo o que eu penso, meus pensamentos, meus comportamentos, meu caráter. É impressionante! Só de olhar, preencher ali umas observações, ele já me disse. Então, deixa eu contextualizar o que é. Existe um estudo que se chama, que o corpo explica, né? Algumas pessoas já devem ter visto ou lido sobre isso, né? E nós, seres humanos, todos nós temos cinco tipos de características, que é o rígido, o psicopata, o masoquista, o oral e o esquizoide, isso mesmo. Esquizoide, psicopata, oral, rígido e masoquista. Mas ele pede para que a gente não se atente a esses nomes, porque eles são os nomes um pouco pesados, assim. Mas, enfim, foi o que o estudo demonstrou, escolheu esses nomes. Mas tudo isso para dizer que a gente fez uma sessão de uma hora e meia, duas horas e quinze, na verdade, era para ser uma hora e meia, e aí ele explicou como que ele consegue identificar no outro, né, as características. E aí eu entendi que, da mesma forma que ele me olhou, de olhar bem para a minha boca, isso tudo online, olhar para o formato da minha boca, meus olhos, o meu corpo inteiro, largura de ombro, quadril, o jeito que eu posiciono as pernas, enfim, tudo isso traça um caráter. E o meu caráter que ele diz, desses cinco, é o rígido. E tem um outro também que ele colocou, acho que é rígido e oral, isso mesmo. Então, ele, através de gráfico, ele mandou um gráfico depois, explicando qual é a porcentagem de cada um que todos nós temos, só que um desenvolve mais, outros menos. Para mim ficou um pouco mais fácil de entender, porque eu já venho estudando, né, a linguagem corporal, PNL, coisa e tal. Fiz até o primeiro módulo online, então ficou um pouco fácil para eu entender. Mas a grande sacada é, é uma ferramenta muito, muito, muito interessante, tanto para a gente se conhecer, né, eu estou nessa busca do autoconhecimento faz 15 anos, e como é importante a gente se conhecer, e quem trabalha com o outro, com o público, né, muita gente trabalha com o público, eu sou uma delas, vendedores, terapeutas, enfim, todos nós que trabalhamos com o público, como eu vejo que é uma ferramenta poderosíssima para a gente poder estudar, porque o fato da gente olhar para o outro e já ver que ele tem essas características X, então, possivelmente, ele é desse jeito X, então, a nossa abordagem para com aquele cliente vai ficar muito mais fácil. Então, tudo isso para dizer que o Otieres Figueiredo, vou colocar aqui o contato dele, fez uma sessão, custa R$ 587,00, essa sessão de uma hora e meia, onde ele me descreveu, assim, foi muito legal, apontando as minhas características mais fortes, apontando onde eu tenho que melhorar, né, e dizendo onde cada característica, em que momento da minha vida houve a mielinização, palavra complicada, né, mas é assim, muito bacana, então, lembrando, não se atentem aos nomes que eu falei, né, mas se atentem ao resultado, então, eu vou levar ele para o programa Vida É Assim, para ele contar como que é, né, como que é isso, como que pode nos ajudar a nos autoconhecer, e como essa ferramenta pode ajudar nós que trabalhamos com o público a identificar aquele cliente e saber exatamente estabelecer um rapport, né, estabelecer uma forma de se comunicar com o outro do jeito que ele entende, né, a partir das características do corpo, olha, gente, eu fiquei besta de ver algumas coisas, algumas coisas que ele disse, claro, que mexe um pouco com a gente, né, tipo, ah, eu não quero ser assim, ou não admitir que sou assim, ou não sou assim mais, então, isso que é legal, né, a maturidade mostra que, puxa, que bacana, esse é meu traço, esse é meu traço essência, mas, pela maturidade, pela experiência, eu já não sou mais assim, isso é bacana também, então, fiquem ligados em breve, no programa Vida É Assim, ao Thieres Figueiredo, para você que quer conhecer o trabalho dele, entre em contato nas redes sociais, custa R$587,00 essa análise, e tem depois um outro processo, que ele te mostra como você é, como você funciona, por exemplo, ele falou do meu sorriso torto, né, eu tenho um lado aqui que levanta mais que o outro, um lado é feminino, o outro é masculino, aí ele explica por que é que eu sorrio mais, para o lado masculino, e menos para o lado feminino, olha que interessante, muito legal, por que que eu abro mais um lado e não o outro, olha, interessantíssimo, então, o corpo fica marcado mesmo, né, as nossas características, muito, muito, muito legal, e ele falou que não dá nada de errado com a gente, simplesmente é uma característica, então, se conhecer e conhecer o outro, né, e poder usar esse conhecimento para nos ajudar a vender mais, a falar melhor com o nosso cliente diretamente, olha, foi show de bola, e além de identificar essas características, ele tem um, não é terapia, mas ele tem um processo, onde ele acompanha, ele ensina você a como se livrar de algumas coisas, a como não repetir mais certos padrões, a como não se envolver mais com aquilo que te faz mal, que as suas características te tratam, ele ensina aquela característica negativa, se tornar positiva, e como você trazer isso para o consciente, e utilizar ela no dia a dia, meu, fantástico, fantástico, é, show de bola, mas detalhes no programa Vida é assim, tá bom? Quando eu for entrevistá-lo, eu vou abrir aqui um bate-papo, uma caixinha, para vocês já virem com perguntas, e essas perguntas, eu vou levar lá para o programa, e vou dizer de quem são, tá bom? Bom, eu estou indo treinar, obrigada por terem assistido, até mais. Ah, e lembrando, se você tem uma história interessante para contar, uma história real, uma profissão diferente, engraçada, entre em contato no meu direct, que quem sabe, não é você que vai lá no programa, dar uma entrevista para mim, né? Beijos, tchau. 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 Tchau.